Um momento que vai ficar guardado na memória de muita gente que é moradora aqui de Arraial do Cabo. Está sendo comemorado 50 anos do Colégio Pio XII e foi organizada uma grande festa para esse colégio, que é um dos mais tradicionais aqui de Arraial do Cabo. Foram convidados ex-professores, ex-alunos e ex-funcionários. E nessa noite teve muita música, muita animação e muitas surpresas. Antes de mais nada, colegas, ex-alunos, professores e funcionários, a todos uma boa noite. É um prazer enorme estarmos reunindo aqui. É um momento único na história de Arraial do Cabo. Isso não está no papel aqui. A comemoração dos 50 anos do Colégio Pio XII. Eu acho que é uma data ímpar para ser comemorada em grande estilo, em virtude de ser algo assim tão, tão marcante na vida de cada um de nós. O professor Adão, ele está com a gente aí há 50 anos ou mais, não sei, e tenho certeza que todos nós temos grandes coisas a falar sobre ele. Estou muito alegre e muito emocionado pela manifestação dos ex-alunos, significando o amor e o reconhecimento pelo trabalho que a gente fez durante os anos todos. Eu me sinto muito grato por tudo isso e felicito a todos aqueles que trabalham na educação, porque o professor não recolhe o fruto do seu trabalho imediatamente, mas no futuro, pelo êxito dos seus alunos, ele se alegra e se sente grato pelo trabalho que ele fez. E é uma certa grande satisfação e uma alegria para a gente ter feito algum trabalho, algum serviço em prol da educação, de oração do carro. Oi, é um sentimento que vem de longe, que ganha lugar no seu coração e você não substitui por nada. É alguém que você sente presente, mesmo quando está longe, que vem para o seu lado quando você está sozinho e nunca nega um sentimento sincero. Ser amigo não é coisa de um dia, são atos, palavras e atitudes que se choram e ficam no tempo e não se apagam mais. Que ficam para sempre com tudo que é feito com o coração aberto. E agora chegou um dos momentos especiais dessa festa. Olha só, o pessoal está se preparando para tirar uma foto em conjunto, mas não é uma foto qualquer. É uma foto com os casais, que hoje estão casados, mas que começaram o seu namoro lá no Colégio Pio XII. O Colégio Paroquial Pio XII. Foi no ano de 1962 que esta escola entrou em ação, fruto de um sonho maior do compromisso com a educação. Educação de alto nível aconteceu aqui em Arraial. Partiu do coração de um homem e se concretizou este ideal. Trazendo para este povo a alegria desse bem, desse legado importante. Como é que está o coração nessa noite de homenagem, relembrando os velhos tempos e encontrando os grandes amigos? É uma emoção muito grande e é uma alegria maior ainda poder fazer parte dessa história tão interessante. Dessa história que é educação, cultura, uma coisa nova que aconteceu na cidade. Que hoje a gente se dá conta, porque hoje a gente é adulto, a gente se dá conta de que a gente fez parte de um momento tão importante na cidade. Então é muito emocionante, é muito legal, eu estou me sentindo muito feliz, está muito bom. E hoje você também é professora, né? É, eu sou professora de inglês por acaso da Rede Municipal de Arraial do Cabo. E estou trabalhando esse ano como professora, já trabalho há algum tempo como mestre. E carrego alguma coisa que aprendi ali, muita disciplina, enfim. Muito bom, está valendo a pena. Música 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 Música